Olá gente, olá crianças, como vocês estão? Se cuidando? Estão gostando da semana? Projeto Aniversário de Caruaru? Tá chegando, viu? Tá chegando o aniversário da nossa cidade. E essa semana nós ouvimos muitas coisas e para finalizar esse projeto, vamos ouvir hoje o que tem de lazer para a diversão da nossa família aqui na nossa cidade, essa cidade maravilhosa. Vamos ver o que Caruaru oferece para os caruaruenses, que são vocês aí e todos nós que somos caruaruenses. Então vamos ouvir hoje essa história de lazer, né? Ouvir aonde tem lazer para você saber que quando tudo isso passar, que a gente já puder sair de casa, nós temos lugares maravilhosos para visitar com a nossa família. Mas vamos ouvir uma historinha com Tia Evandra? Aquelas historinhas lindas dos contos da literatura? que a gente sempre tem aqui na nossa escola? Senta aí direitinho, atenção, né? Ouvir direitinho para depois vocês contarem para a gente, tá certo? Vamos ouvir Tia Evandra? Olá meus queridos! Vamos ouvir a historinha de hoje? Peixinho, peixinho. Ó, que peixinho tão lindo! Peixinho, peixinho, que vive a nadar nas margens do rio, no fundo do mar. Nas ondas do mar não vou me afogar, porque ele é peixinho que vai me salvar. Bem dentro do lago, do lado de lá, você vai se esconder, eu vou lhe encontrar. No meio das pedras, no rio ou no mar, vou dar um mergulho só para te abraçar. Foi numa piscina que aprendi a boiar, acima da água já sei flutuar. Muito tempo na água não posso ficar, porque o meu corpo começa a gelar. Já fora da água não sabes viver, porque longe dela você irá morrer. Jogando a ração, vem me alimentar, e muito veloz, consegue voltar. O gato malvado, o aquário quebrou, o peixinho no seco, há algum tempo ficou. Cheguei bem na hora, o peixinho a salvei, aquele malvado, ao vizinho doei. Por ser seu amigo, você vai me ensinar. Dar mil cambalhotas, vou lhe acompanhar. E agora, peixinho, o que posso fazer? Viver sem você? Não consigo viver. Gostaram da historinha? É bom ter amigos, não é? E você? Já ajudou algum amiguinho? Beijos. Agora, fico com a Tia Gleice. Tchau. Oi, meus amores. Vamos falar sobre lugares de diversão, não é? Lugares que temos lazer na nossa cidade. Olha só. Alguém sabe algum lugarzinho de lazer, de diversão que temos na cidade? Tia Gleice vai falar alguns para vocês, tá certo? Nós temos parque ecológico, praças com parque, cinema, temos o Alto do Moura, Morro Bom Jesus, não é verdade? Quem aí já foi no parque ecológico? Nós temos quatro na cidade, né? Mas aí, quem já foi para o Severino Montenegro, que fica lá perto do Shopping Caruaru? Muito legal, não é? Temos onde fazer piquenique, temos pracinha, para a gente passear, não é verdade? Também temos a lanchonete lá, se você quiser comprar algum alimento, algo para fazer o seu lanche. Temos o parquinho, tá bom? Então, vamos ver agora como vamos fazer a nossa primeira tarefinha de hoje, tá bom? O que temos para ter lazer em nossa cidade? Marque com um tracinho. Olha só, nós temos parque ecológico, sim, temos quatro parques ecológicos na cidade, né? Então, eu vou marcar com um tracinho. Temos praças com parques, temos as pracinhas que tem nos nossos bairros, então eu também marco com um traço. Também temos cinema, que fica no Shopping Caruaru, no Shopping Difusora, então eu também vou marcar com um traço. Nós temos praia, não, não é? Então, a praia, não vou marcar nada, tá certo? Agora, vamos continuar com as outras tias, explicando as nossas outras tarefinhas desse dia, tá bom? Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, Teodalice vai falar um pouquinho sobre o Via Parque. Quem aí já foi no Via Parque? Ah, eu imagino que muitas crianças, não é? Teodalice já foi também olhar o Via Parque, porque é um lugar muito legal, não foi? Foi inaugurado agora há pouco, certo, gente? Mas tem aquela parte, não é? Que a gente pode, o quê? Sentar no banquinho da praça, não é? Pra conversar com a nossa família, ou fazer um lanche, certo? Tem a parte, não é? Que as pessoas podem se exercitar, certo? Esse parque, não é? É um lugar onde você pode ter um momento de lazer com sua família. Pode ir você, criança, mamãe, papai, vovó, certo? Porque lá tem várias atividades. E essas atividades são para todos, certo, gente? Ali, olha, você pode andar de bicicleta. Tem a parte, não é, que você pode se exercitar, certo? Tem a parte, não é, onde tem os campinhos, onde você pode praticar esportes, né? Como futebol, vôlei. Tem a parte também lá do skate, não é, gente? Ou seja, é um lugar maravilhoso, não é? Pra você passear e aproveitar com a sua família, certo? Então, Teodalice vai explicar aqui um pouquinho da atividade e pra saber o que você gosta de fazer quando está no Via Parque com sua família. Vamos lá? Nas cenas abaixo, demonstrando o que podemos fazer lá no Via Parque. O que você mais gostaria de fazer? Você vai responder pintando. Você vai pegar o lápis, não é? E vai responder pintando. Ah, eu gosto de andar de patins no Via Parque. Se você gosta de andar de patins, você vem aqui, ó, e pinta, tá certo? Essa imagem que mostra as crianças brincando de patins. Se você gosta de andar de bicicleta, você vem e pinta também, tá certo? A criança andando de bicicleta. E de skate, né, gente? Que tem lá uma parte também, né? Quem gosta de brincar de skate também, pinta. Aqui, ó, a parte do jogar bola. Quem aí gosta de jogar bola? Aí você vem aqui e pinta. Tem essa parte aqui, ó, essa outra imagem. Caminhar com a mamãe. Quem gosta de caminhar com a mamãe no Via Parque? Muito legal, né, gente? Aqui, ó, essa outra imagem. Sentar com a família, como o Teodalice já falou, certo? Então, você vai observar quais são as atividades que você mais gosta de fazer quando vai no Via Parque. E vai pintar, certo? Fazer um colorido bem lindo, tá bom? E bem caprichado. Agora eu vou deixar para a Tia Evandra terminar de explicar a outra atividade, ok? Oi, meus amores. Agora, um dos pontos turísticos que a Tia Evandra vai falar é sobre o Monte Bom Jesus ou o Morro Bom Jesus. Por que ele é conhecido como Monte ou como Morro Bom Jesus? Porque ele é um dos lugares mais altos de Caruaru. que de qualquer lugar da nossa cidade nós podemos vê-lo. Ele tem escadaria enorme e lá em cima nós encontramos uma igreja linda, né? É bem arborizado, lugar ótimo para passear com a família, né? E de lá de cima, quando é a noite, tudo claro, bem lindo. Dá para ver todas as luzes da nossa cidade. As teias. É emocionante, é lindo de se ver. Lá as pessoas podem levar, você pode levar a sua família para fazer um piquenique. Vai lá na capela, na igreja para você conhecer, não é? Andar de bicicleta, como vocês gostam, né? Ou até mesmo só um passeio, só para conhecer, levar para quem não conhece ainda. E falando em lazer, nós temos um ponto turístico que nos oferece lazer. E é o cartão porchal da nossa cidade, que é o Monte Bom Jesus. Você já foi lá com sua família, com a ajuda de um adulto, complete a cena dos desenhos representados no Monte Bom Jesus. Então, aqui você vai desenhar a escadaria, não é? Que é uma escadaria enorme, você pode desenhar a escadaria, não é? E aproveite também para desenhar a sua família, não é? Desenhe aqui, ó, sua mamãe, certo? Você, sua família, seu papai, tá bom? Bem caprichado. Pode colorir do jeito que você quiser, mas não esqueça, com capricho, tá certo? Beijos, amores. Até a próxima. Que legal, né, gente? Que projeto tão lindo, né? Conhecer a nossa cidade, né? O lazer da nossa cidade. Que semana maravilhosa. Aqui que a Amanda vai colocar no finalzinho do projeto de vocês, que tá aí, né? A última capinha não é uma atividade, mas tá dizendo assim, parabéns, Caruaru, 163 anos. E tá a imagem de Luiz Gonzaga, que sempre homenageou nossa cidade com lindas músicas. E agora, para terminar essa semana linda, vamos ouvir uma música de Luiz Gonzaga, que ele fez para Caruaru? Vamos ouvir? Caruaru, Obrigado, caro. Obrigado, caro. Obrigado, caro. Obrigado, caro.